Olá, muito boa tarde, tudo bem? Começa agora o seu Minuto Notícias. Muito obrigado por preferir a TV Norte Amazonas para ficar bem informado. Aqui nas redes sociais você tem esse canal de acesso fácil para saber quais são os principais fatos que estão acontecendo no seu dia. Vamos ver o que é notícia nesta segunda-feira. Uma adolescente sequestrada no último sábado foi resgatada durante uma operação policial que demorou cerca de 10 horas. Os investigadores acreditam que a vítima tenha sido raptada por engano. A jovem está grávida e pode ter sido confundida com o proprietário da marmoraria. Os bandidos pediam 100 mil reais pelo resgate. Durante a ação policial, um bandido morreu em confronto com a polícia e outro foi preso. Outros dois conseguiram fugir e são procurados pela polícia. A menina sequestrada passa bem. E tem notícia boa também. A seleção brasileira já está em Manaus. Os astros do futebol do Brasil chegaram ao Amazonas pela madrugada e foram recebidos pelos torcedores. Agora pela manhã, uma grande concentração de fãs se aglomerou em frente ao hotel, onde os atletas estão hospedados, no bairro do Japiim, e puderam ver de perto Neymar e Gabigol entrando no ônibus. Hoje o dia foi de folga para os jogadores, que treinam amanhã no estádio da Colina. A seleção joga nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, contra o Uruguai, na Arena da Amazônia. E hoje o centro de Manaus ficou bastante movimentado durante boa parte do dia. Muita gente procurando presente para o dia das crianças, que já é amanhã. Mas como a maior parte dos brasileiros tem mania de deixar tudo para cima da hora, é provável que muita gente vá procurar os presentes nas lojas justamente no feriado. Agora atenção, o centro só vai funcionar amanhã até meio-dia. Então se você for comprar o presente amanhã, vá cedo, porque a correria promete ser grande por lá no fim da manhã. E os banhistas só tiveram esta segunda-feira do feriado prolongado para aproveitar um banho na Praia da Ponta Negra. Isso porque o acesso da praia não vai ser permitido na terça-feira, no dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Prefeitura, o fechamento é para evitar aglomerações no local. Importante uma medida salutar. Outras informações você vê daqui a pouquinho no Norte Notícias, às 6h15 e eu espero você.